Agora vamos passar para os nossos primeiros convidados que vêm falar sobre a Associação Méritis que apoia jovens talentos em várias áreas. Vamos receber o Pedro Coceiro, o Francisco Almeida e o Rodrigo Testa. Muito bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos ao programa. Que gosto. Mais novo. Olha, Pedro, se calhar vou começar por perguntar que associação é esta Méritis? Olha, a Associação Méritis foi, digamos, criamos um conjunto de ideias que surgiu há uns anos de um grupo de amigos. Começámos a chegar à noção que havia muitos jovens com um potencial enorme em Portugal e que, às vezes, por um pequenino nada, aliás, esse é o nosso lema, por um pequenino nada deixavam de continuar carreiras fantásticas. Então nós, um conjunto, como te disse, de amigos de várias áreas nacionais, o que fizemos foi começar a conjugar esforços e chegámos à conclusão que o melhor era mesmo criar uma associação. Porque o associativismo, neste aspecto, ajuda bastante. E temos vinte... Isto é uma bola de neve. Começa muito devagar, aliás, para começar bem. Mas neste momento já temos bastantes jovens porque não são só atletas. Temos também na parte do balé, na cultura. E temos tido bons resultados. Temos aqui um vice-campeão nacional este ano. É verdade. O Rodrigo este ano já conseguiu vitórias na categoria cadete com nove anos. Temos aqui futuros campeões. Se calhar vou começar por ti, Rodrigo. Normalmente o pessoal diz sempre vamos começar pelos mais velhos, mas não, vou começar por ti. Ô Rodrigo, como é que começaste esta tua aventura no mundo do kart? Ai, que... E não tem parado. Já teve duas vitórias. Ou então, são os karts, pá. É, com esta idade é. O que eles têm que fazer com esta idade é começar a competir entre jovens com oito, sete, oito, nove anos e depois as vitórias foram a aparecer. É para isso que nós cá estamos. É tentar que eles não deixem de competir nos diversos escalões e, como dizia há pouco, às vezes por um bocadinho de nada. Às vezes é... Olha, falta dinheiro para comprar uma lata de óleo. E faz toda a diferença, não é? E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. E às vezes tem que parar. E é essa a ideia da Meritiz, é um pouco essa. Olha, e tu, Francisco? Tu, no surf, não no kart, vice-campeão já de sub-16. Como é que também começou esta tua aventura no surf? Começaste há muito tempo ou não? Eu comecei a fazer surf com sete anos. Comecei em Marrocos, porque estava lá a viver, porque o meu pai foi para lá trabalhar. Apanhão-se boas ondas em Marrocos? É um bom sítio em Marrocos, certamente. É, eu estava em Casa Blanca, que não é a melhor parte, mas sim, era sem dúvida bom. Tinha boas ondas e depois voltei e comecei a treinar com uma equipa que é a APS. E pronto, e desde aí tenho treinado. E está-te sempre a crescer. Olha, e em que medida é que tu tens sentido, por exemplo, que lá está a casa, que a Associação a Meritiz te tem ajudado? Em que é que notas? É real ou pouco ou é bom? Sim, eu entrei... Ele entrou esta semana? Ah, foi! Entrou! Ele é uma nova atribuição. O Rodrigo até acaba por ser engraçado, e desculpa terem metido na conversa. Não! O Rodrigo é o nosso primeiro atleta, ele em conjunto com o Tomás, que é também da idade dele que está nos cartes, e o Francisco foi o último a entrar para a Meritiz. Por isso temos agora os novos jovens... Estão sempre a arranjar. Um dos nossos fundamentos, com certeza, não é a quantidade, é a qualidade. Principalmente porque sabemos que não temos capacidade para ir a todos os locais, ajudar, mas, acima de tudo, fazê-lo com qualidade, com pés bem sentidos na terra, para lhes dar capacidade para poder progredir. Esse é o nosso grande objetivo. Uma das coisas que eu tinha estado a ver, quando estive a fazer a pesquisa sobre esta vossa associação, é que vocês tinham uma coisa muito engraçada, que diziam, nomes como Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, até mesmo a Madonna, são pessoas que, em alguma fase da vida, apesar de terem muito talento, tiveram alguém que os ajudasse. E isso é mesmo muito importante, não é? É precisamente isso. E isso passa-se com muitas das pessoas, que muitas vezes uma pessoa não tem essa noção. Com muitas das grandes estrelas mundiais, de variedíssimas áreas, nós não temos, muitas vezes, a noção que, em várias fases da vida, ou em alguma das fases da vida, muitas vezes, por ter um bilhete para fazer a viagem, imagina Nova York-Los Angeles, para fazer um casting, pode mudar toda a vida deles. De uma Madonna, de uma atriz, de um piloto de automóveis, de um surfista. E é isso que nós queremos. Com certeza, com as nossas capacidades, mas tentar estar lá na altura certa. Esse é o nosso lema. Pedro, se alguém estiver em casa, provavelmente, eu não sei como é que vocês fazem a triagem, ou como é que descobrem os vossos talentos, mas quem quiser entrar em contato convosco para saber até se pode ser apoiado pela vossa associação, como é que pode e deve tentar? Acima de tudo, e obrigado, porque essa pergunta é muito importante para nós, o primeiro ponto, com certeza, é conhecer a Méritis. E é daí este nosso trabalho é dar a conhecer a Méritis, depois é ir ao nosso site, que é méritis.org, ou então através do Facebook. Temos uma causa chamada Méritis, onde temos vindo a reunir amigos, os tais likes, que são tão importantes, e no fundo acaba por estar aí. A palavra puxa a palavra para dar a conhecer, e depois vão-se com certeza apresentando. Tem vindo ter connosco muitos jovens, com certeza que não conseguimos, infelizmente, acudir a todos. Certo. Francisco, muito rapidamente, tu vais agora estar, deixa-me ver se eu não falho, vais estar em outubro, nos mundiais, nos Estados Unidos, certo? Na Califórnia. Na Califórnia. E então, preparado? Ah, que chato, não é? Eu espero que sim, não é? Vou dar o meu melhor, vamos lá com a equipa nacional, e pronto, e ver se corre bem. Ok. Olha, Pedro, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por apostarem nos nossos talentos. Vocês os dois, obrigado pelo que vocês fazem. Tenho a certeza que vamos ouvir falar muitos, destes dois, como das outras pessoas que fazem parte da associação Merities. Para ti, mais agora, a curto prazo, muito boa sorte lá na Califórnia. Muito obrigado. E temos que já dar novidades a vocês. Obrigado também. Obrigado. Até breve. Obrigado. 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 Deus. Obrigado. Oke, obrigado.